Essa maravilhosa skin de Alp Dragon Lore Souvenir estava sendo sorteada. É isso mesmo que vocês ouviram, galera. O site Beatskins estava sorteando essa Dragon Lore Souvenir Field Test com a assinatura do Pasha como uma forma de recompensar os usuários e também divulgar o site deles. Eu já utilizei esse site no passado, é um site muito grande, é um marketplace enorme de skins de CSGO e eu achei muita loucura esse sorteio que eles fizeram. O vencedor já foi revelado e também já recebeu a skin no inventário dele e, caras, eu fico pensando assim, mano. Imagina a sensação de você ganhar inteiramente de graça um item super exclusivo como esse, que é uma Dragon Lore Souvenir. Avaliada em 55 mil dólares, porém, na minha opinião, esse item pode ser vendido até por mais porque hoje em dia é muito escasso, quase não existe Dragon Lore Souvenir à venda e quem tem não vende ou então pede preços absurdos. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Eu já compartilhei para vocês aqui no meu canal a minha vontade de ter uma Dragon Lore Souvenir. Então vamos dar uma olhada aqui no perfil do colecionador que acabou de ganhar esse item aí fantástico de mais de 300 mil reais que é essa Dragon Lore aqui. E vamos juntos sonhar, galera. Vamos sonhar juntos porque eu ainda não tive essa chance de pegar uma Dragon Lore Souvenir. Já foi ofertada para mim já uma Dragon Lore Souvenir no passado. Mano, acho que umas duas, só que eu nunca comprei. E eu vou falar bem a real, cara. Eu quero sim uma Dragon Lore Souvenir para o meu inventário nesse ano de 2022. É um dos meus alvos junto com uma outra skin. Só que teria que ser com pouco desgaste. Sei lá, essa daqui é fio de teste. Cara, não estou falando que é feio, mano. Por favor, né, mano? Olha esse item, cara. Adesivo da Liquid, adesivo da Virtus Pro, adesivo do Pasha. Insana. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês qual que seria a Dragon Lore Souvenir que eu tentaria comprar para o meu inventário. Antes, eu só queria mostrar que o inventário dele, mano, ele praticamente não tem skins high tier. Esse cara deve estar muito feliz. Talvez ele vai vender essa skin e montar um inventário aí com play skins bacanas. Ou talvez ele vai guardar esse item. Eu vou mostrar para vocês aqui no site que eu sempre utilizo, que é o FloatDB, a quantidade de Dragon Lores que existem. Souvenir, existem 113. Só que se a gente for pegar aqui Factor New, só existem 17. É uma skin muito rara. Eu ficaria contente com uma Dragon Lore Minimal Wear. Essa aqui não vai rolar no caso que a do Fallen foi banida. Mano, tem uma história para contar para vocês, na real. Essa skin já foi ofertada para mim por 25 mil dólares pelo colecionador argentino que tinha ela, né? Só que ele baniu a AWP do Fallen, mano. 25 mil dólares naquela época era muito dinheiro para mim hoje. Cá entre nós, 25 mil dólares para mim hoje não é muito dinheiro. Algumas pessoas vão falar, meu Deus, Luguin, é um absurdo. Por que eu acho que não é? Porque essa AWP aqui hoje deveria valer na casa aí de uns 70 mil dólares, mano. Então, olha o lucro que eu conseguiria ter feito em questão de um ano e meio. Como nós não podemos pegar a AWP Dragon Lore do Fallen, porque ela foi banida, uma escolha muito legal que eu já pensei algumas vezes de tentar ir atrás é essa Dragon Lore do Taco, mano. Com o adesivo da SK Gaming no scope e o adesivo da G2, mano, que é um time que está bem colocado hoje. Eles estão aí em terceiro lugar aqui no HLTV e é um time bem forte. Na minha opinião, eles são o segundo lugar em moral, tá ligado? Tem uma louca demais também, que é essa com o adesivo do Lucas. Eu acho que é a única Dragon Lore souvenir factor new que tem assinatura de um pro player brasileiro. Essa daqui está demais, velho. Os adesivos de Krakow 2017 dourados são os mais legais, na minha opinião. E eu quero mostrar pra vocês mais uma Dragon Lore. Essa eu também consideraria pegar, apesar dela ser field tested, como ela está bem perto de 0.15, parece até um pouco minimal wear, tá? Infelizmente, o adesivo da Luminosity está escondido. Só que a assinatura do Boltz, mano, bem irada, velho. Imagina ter uma alpzona do Boltz, emprestar pra ele, jogar um Major e aí ele dropa pro Fallen. Nossa, esquece! Galera, tô muito vidrado aí no The Last Dance, mano. Vou fazer mais conteúdos pra vocês a respeito desse time. Sempre que eu falo de Dragon Lore souvenir, já vai na minha cabeça Major, já vai na minha cabeça 2016. Vamos ver se 2022 não é o novo 2016. Comenta aí embaixo qual dessas alps que eu mostrei pra vocês, vocês mais gostaram. Eu não tô de brincadeira não, mano. Eu de verdade tô colocando como alvo ter uma alp Dragon Lore souvenir nesse ano, nem que eu tenha que gastar 100 mil dólares. Então se inscreve no canal, ativa a notificação pra você ver o vídeo quando isso aqui acontecer no futuro. E é isso, a gente se vê no próximo. Um abraço, falou!